E aí pessoal, um videozinho rápido aqui, então eu estava procurando fazer um tempo já um adaptador para usar cartucho de Nintendo americano no meu Twin Famicom, então eu consegui achar esse adaptador aqui da Retro Freak, então esse adaptador aqui surpresa, ele foi um pouquinho mais difícil de achar do que imaginava, ele não tinha para vender no Ebay, na verdade a única cópia que eu achei para vender no Ebay estava a $44 americanos, então uma fortuna, aí eu procurei um pouco mais em fóruns e descobri que tem para vender no Japão na Amazon, então tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser, isso aqui é uma coisa que era super comum nos anos 90, se comprar um adaptador de Nintendo para Famicom, tinha muito clone chinês que era para cartucho de Famicom e hoje em dia não é fácil de achar, então no Mercado Livre eu achei uma caixa para vender da Dynacon, para esse tipo de adaptador, mas não tinha adaptador na caixa, então fica a dica para quem quiser, então o adaptador ele é bem simples, conecta o cartucho nele, cartucho no Famicom e sai funcionando, então é um adaptador que custa razoável, $20 mas ele vem em uma caixinha, vem com cartão de registro, pacotinho completo, então bem cuidado não é uma coisa ruim, então para quem estiver procurando um adaptador para usar jogo em cartucho do Nintendo americano no Famicom, ou no meu caso aqui um Twin Famicom, tem esse adaptador da Retrofreak, dá uma olhadinha aqui no link na descrição do vídeo e fica aqui então essa pequena dica aqui para quem coleciona Famicom hoje em dia e quer usar cartucho americano e não ter dois aparelhos em casa, como no meu caso pessoal, vou ficar com o PV no Jogos Mofados, assine o canal, clique no sininho para receber notificações e até a próxima